Fala aí meu pequeno galfoto, Luciano Matos na área saiu nada mais nada menos do que a convocação dos excedentes do concurso Polícia Civil do Histório da Bahia, convocação essa para o curso de formação policial então uma etapa muito importante, é aquela etapa que após isso é a nomeação e começar a trabalhar então muita gente feliz aí, muita gente animada, volto a repetir convocação dos excedentes porque todo mundo que passou dentro do número de vagas aí, pessoal já fez o curso de formação só está aguardando a nomeação que provavelmente sairá muito em breve já que após o curso de formação já saiu uma publicação de uma convocação aí pedindo a entrega da documentação, para que essa entrega de documentação para posterior nomeação nomeou, cara, você tem 30 dias aí, aparentemente 30 dias para tomar posse tomou posse aí, entra em exercício, pronto, tá? no seu cargo, acabou de fato essa jornada aí então, vamos falar aqui a respeito dessa convocação vou ensinar como acessar o diário oficial para você ter essa noção e antes, recadinho das paróquias não represento instituição alguma que o nome do canal é Luciano Matos sou aqui na condição de tutor clique aí no gostei, se inscreva no canal no botãozão vermelho aí, que é de graça não chega boleto na sua casa me siga nas demais redes arroba Luciano Matos 19 parceria ocorre do tipo entre em contato comigo através do e-mail que aparece na descrição vocêpolicial arroba gmail.com então, vamos lá sem muita ladainha sem muita churumela para você, chechelento que tem dificuldade em acessar o diário oficial pegue aí, entre aí no Google coloque aí no Google igual eu estou aqui digita diário oficial da Bahia o que vai aparecer? aparece esse primeiro aqui então, o que está falando desse primeiro aqui? você confirma o link HTTPS dol.egba.ba.gov.br foi isso aqui mesmo dá uma olhada aqui aí você vai clicar diário oficial online vai aparecer está aqui a convocação está na data de hoje sábado dia 24 então, 24 de fevereiro está certo? está dando para visualizar aí 24 de fevereiro de 2024 certinho clicou aqui acesso HTML acesso sem cadastro eu prefiro assim acho melhor se quiser fazer o cadastro pode fazer mas assim é bem rápido então, continuar sem cadastro confere a data confirmou 24 de 2 de 2024 beleza clica aqui em executivo está vendo? clicou em executivo pronto pode descer aí até a Secretaria da Segurança Pública olha aqui eu achei Secretaria da Segurança Pública está vendo? clicou né? Polícia Civil da Bahia está vendo aqui clicou olha aqui tem as portarias basta clicar nas portarias beleza aí que é coisa mais interna não vai estar aqui vai estar em outros o que está falando aqui olha aqui edital número 15 2024 matrícula curso de formação cadastro de reserva então show de bola os excedentes aí inclusive tem aqui edital do DPT né? convocação para matrícula está dando para ver aí convocação para matrícula do curso de formação do DPT então o pessoal do DPT não sei se é excedente mas se não ficar muito longo o vídeo eu vou clicar aqui para a gente dar uma olhada né? primeiro aqui ó concurso Polícia Civil da Bahia cadastro de reserva que está falando aqui excedentes convocação de excedentes para o curso de formação isso aqui é público todo mundo tem acesso né? a isso aqui beleza? então olha aqui ó a convocação saiu né? está dando para observar aí ó edital de abertura o concurso de 2022 tá falando aqui ó edital de abertura 22 convocação para matrícula no curso de formação de policiais civis 2024 né? então a galera está vibrando aí ó os excedentes foram convocados olha que maravilha né? ah Luciano PM será que vai acontecer a mesma coisa? é óbvio que sim né? se você olhar o histórico de concursos segurança pública no estado da Bahia sempre convoca um excedente aqui está a prova né? aqui ó diretoria no uso suas atribuições né? Pererê está falando aqui o que? né? é delegado escrivão investigador de polícia civil né? torna público convocação para matrícula no curso de formação de policiais civis 2024 né? então convocação a convocar para matrícula no curso de formação de caráter eliminatório né? então o curso de formação não tem caráter classificatório você não aumenta a sua nota beleza? e sob responsabilidade exclusiva da academia né? de polícia civil os candidatos aprovados é tá aqui verificar em cadastro de reservas ou seja os excedentes né? e candidatos convocados anteriormente para o curso de formação 2023 teve um curso de formação ano passado né? que inclusive terminou tem pouco tempo através do edital verificar outro detalhe aqui ó anexo único é cargo número matrícula perereiro verificar as datas aqui para a gente ter uma noção né? então o candidato que não atender a convocação e deixar de apresentar os documentos necessários para matrícula do curso de formação né? no prazo fixado nesse edital perderá o direito a matrícula ou ingresso no referido curso conforme disposto para o sub-item do edital então tem que comparecer né? não perca essa oportunidade aí se liga tá certo? o candidato matriculado não poderá solicitar final de lista ou pedido de formação em outra turma já que a presente convocação é a última do edital então se liga nisso aí também né? outro detalhe aqui o candidato que exerce cargo ou função pública deverá comprovar na matrícula do curso de formação que está autorizado a o que? afastar-se do cargo ou função pública para a realização do curso de formação né? então tem muito PM que vai fazer aconteceu isso na minha época né? muitos PMs eu era PM inclusive e muito PM faz o curso de formação aí tá certo? tá migrando da matrícula que a matrícula será realizada em ambiente virtual isso é positivo né? tem um endereço aqui e tal é público tá no diário oficial então não tô mostrando nada de mais aqui tem um site no período das 8 horas do dia 26 né? se atentar pra essa data até 23 horas e 59 do dia 3 de março de 2024 dê uma conferida no diário oficial tô mostrando aqui ó tô ensinando passo a passo como acessar o diário oficial mas essa situação de data de seu nome tá na lista ou não você tem que dar uma olhada beleza? então para acessar o ambiente virtual né? tem um manual de instrução e tal tem tudo isso aqui ó então dê uma olhada volta a repetir isso aqui é público é diário oficial né? não é conteúdo que algumas só algumas pessoas têm acesso não todo mundo tem acesso é olha aqui ó delegado de polícia né? todos os aprovados aqui os excedentes então show de bola várias pessoas né? investigador de polícia civil né? então vários aprovados aqui ó excedentes né? cadastro de reserva que vão fazer o curso de formação escrivão tem esses aqui ó né? escrivão não sei nem se tinha excedente acredito que essa galera não sei se pediu final de fila ou coisa do tipo né? mas existem esses aqui subjúdice também né? o pessoal que entrou na justiça por algum motivo e tal então quer saber seu nome seu nome tá na lista acesse o diário oficial beleza? vamos dar uma olhada aqui no edital do DPT também saiu convocação para matrícula olha aqui ó convocação para matrícula no curso de formação de perito criminal perito médico legista perito odonto né? é... perito odonto legal e perito técnico 2024 curso de formação também ó convocação para matrícula né? sobre responsabilidade da academia de polícia civil do estado da Bahia né? então tá aqui verificar outro o candidato que não atender as convocações e deixar de apresentar o documento necessário no prazo fixado em lei perderá o direito a matrícula né? fique ligado nisso se você também fez o concurso aí do DPT Departamento de Polícia Técnica Politec né? do estado da Bahia tá aqui ó matrícula no curso de formação tem o ambiente virtual para fazer a matrícula né? tem a data aqui também ó até 10 de março é uma data um pouco diferente de 4 de março até 10 de março se liga aí né? se você foi aprovado nesse concurso aí tem a relação aqui de todo mundo né? perito criminal de polícia civil tá aqui ó um monte de gente se você fez esse concurso dê uma olhada no diário oficial beleza? verificar outro aqui perito criminal muita gente né? perito médico legista também ó tem um monte de gente aqui então se liga aí perito adonto legal um monte de aprovado né? perito técnico de polícia civil tem um monte de gente aqui também né? ah Luciano fiz esse concurso não sei o andamento e tal verifique o diário oficial para você não comer mosca aí né? e perder essa oportunidade então perito médico legista candidato subjúdice também a princípio né? é só isso mesmo é fácil todo mundo ter acesso ao diário oficial então dê uma olhadinha né? e parabéns aí aos convocados boa sorte bom curso de formação clica aí no gostei inscreva no canal me siga nas demais redes arroba Luciano Matos 19 forte abraço tamo junto e até a próxima e até a próxima Obrigado.